Oi gente, aqui é a Marie do Mulher Plugada. Hoje a gente veio ver hidráulica para o apartamento. Então, essa questão de cubas, de bacias, de torneiras, eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas aqui. Antes de entrar na loja de hidráulica, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre como foi esse processo de escolha dos itens. Eu procurei atar com a arquitetura, conversei com a Thais, expliquei meu sonho, abri meu coração para ela, levei meu marido, que também abriu o coração. E é aquela coisa, né gente? Mulher tem aquela paleta de cor e marido, geralmente tem aquela paleta mais curta. E a gente sentou, tomou vários cafés juntos. Eu abri uma pasta no Pinterest com as coisas que eu gostava, com as minhas inspirações. Eu compartilhei isso com a arquiteta, com a Thais, compartilhei isso com o meu marido e fomos garimpando. Até que saiu o projeto 3D e, como eu imaginava, os banheiros tinham torneiras ou douradas, que é no caso do lavabo, ou acobreadas. E eu estou apaixonada por essa tendência, eu sempre gostei desses tons. E assim, o bacana de tudo isso, depois do 3D, a gente sentou para conversar sobre os materiais. E a arquiteta Thais, ela mostrou para a gente as opções de torneiras disponíveis no mercado, né? Naquele design que a gente tinha pré-selecionado, em relação ao nosso orçamento e em relação ao que a gente queria. Então, eu queria uma torneira brilhante, acobreado, mas brilhante. E ela apresentou uma outra opção, mas em conta, que era no fosco. E eu não gostei muito pela imagem que ela mostrou no escritório. E por isso que eu gosto de ir até a loja. Porque chegando lá, eu achei que o custo-benefício valia a pena, eu acabei trocando. Então, vamos lá, que vocês vão entender melhor o que acontece nesse processo de ir até as lojas de materiais para escolher os produtos. Às vezes eu vou com a Thais, como vocês vão ver em vários vídeos aqui. Outras vezes eu vou sozinha, mas sempre com essa conversa preliminar lá no escritório de arquitetura. Entrando na loja, eu já dou de cara com a peça escolhida. Que, na verdade, ela era o ponto central do banheiro, dos dois banheiros. Tanto o casal, quanto o social. Mas eu a escolhi por esse brilho todo, por Deca, né? Deca é uma marca super reconhecida. Mas o preço, gente, o preço realmente estava salgado. E não é só a questão do preço. Todas as outras peças, como vocês podem ver nessa pia, elas precisam ser do mesmo tom, que encarece pra caramba o projeto. Então, eu fui olhar a outra linha que a arquiteta falou pra gente, que é essa da Fanny. Que é uma linha que não tem tanto brilho, ela é mais opaca, mas é praticamente metade do preço. Eu conseguiria comprar com o preço de uma da Deca duas dessas. Também tem 10 anos de garantia esse cromado. E outra opção, como a Thaís sugeriu pra gente, seria comprar uma básica, uma cor inox mesmo, e mandar dar o banho acobreado. Uma torneira pequena dessas de tanque custa em torno de 100 reais. E dá pra fazer em todos esses tons, no preto, no dourado. E fica tudo muito lindo, sabe? Só que não tem esses 10 anos de garantia. Apesar de várias pessoas que eu conheço que cromaram, teriam me falado que dura, dura bastante. Olhando, assim, as duas peças, frente a frente, na loja, eu achei o custo-benefício da Fanny muito bacana. Acabei nem ligando tanto pro brilho, e fiz uma votação no Instagram, e vocês me ajudaram a escolher a Fanny. Pra quem nos segue, segue lá no Mãe Plugada. Em relação ao lavabo, olha só, o projeto teria essa pia, que ela é um pouco maior do que a parede. A parede tem 20 centímetros, e essa cuba, ela tem 28 centímetros. Na imagem eu não reparei tanto, mas lá na loja, eu coloquei, assim, a minha mão, onde seriam os 20 centímetros, e fiquei meio em dúvida se seria melhor essa opção, ou uma opção da cuba. Feita no próprio mármore. Então, eu acabei deixando pra depois, nesse caso, pra escolher depois. Eu converso com a arquiteta certinho, vejo o que ela acha das minhas ideias e me dá bolantes, e deixo pra comprar depois, caso se mantenha. Em relação aos vasos sanitários, esse tinha sido o modelo escolhido, depois de muito conversar com a Thaís. Tem um modelo arredondado, bem moderno, bonito, só que... E era uma opção aquela da Roca, que eu acho a mais linda, aquela suspensa, mas só de parafuso fica 300 reais. Porque tem que chumbar ela na parede, fora que o custo dela já é também bem mais alto. Bom, essa foi a escolhida, mas pela experiência do vendedor, os feedbacks de clientes que compraram e voltaram pra contar lá na loja, esse tipo de privada, ela tem um buraco atrás. E na hora da limpeza pode acumular água, ou então no próprio esgoto, muitas vezes tem algum furinho, alguma coisa que escapa e fica cheiro ali, mau cheiro. Então, ele sugeriu uma opção fechada. E a opção fechada, que é o outro tipo de vaso sanitário, bem mais em conta, pra nossa felicidade, mas fugia totalmente do projeto. Olha como ela é diferente, mas porém ela é fechada atrás. E eu gostei bastante desse conselho, não conhecia. E outra coisa que, esse caso foi a Thaís que me falou, foi pra prestar atenção nesse furinho. Esse furinho, ele melhora o fluxo de água e é o lugar que não deixa o ratinho vir pra cima, sabe? Eu achei essa dica incrível, porque eu jamais imaginaria pra que servia esse furinho na privada. Em relação aos outros acabamentos do banheiro, ao porta-toalha, ao porta-papel, nós deixamos pra depois, porque o apartamento que compramos já tinham algumas peças, em tons de inox, lógico, mas eu vou tentar recuperar. Eu vou mandar cromar e ver como que se fica próximo e tudo mais. Como nós já temos a peça, não vai ter que comprar. Então, vale a pena esse investimento no mandar banhar no tom que a gente quer. E estar na obra é uma coisa engraçada, porque no momento que você tá ali fazendo, as coisas falam, ah, já que eu vou fazer, eu vou fazer do jeito que eu quero. Eu, como tô mexendo na planilha dos gastos de pet, e tô vendo o dinheiro sair, 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 na hora H a gente acaba optando por opções mais em conta, ou não. Ou então a gente acaba fazendo assim, nossa, já que eu tô aqui, então eu já vou quebrar mais essa parede. Acaba acontecendo isso em obra, é normal. E se eu não tivesse esse suporte desses profissionais, eu acredito que eu gastaria bem mais. Porque qualquer coisa, tipo, eu vou nas lojas pra verificar o material na mão, pra ver a textura, pra ver como que ele é mesmo na vida real. Se eu não tivesse suporte desses profissionais, eu não poderia ligar pra eles e falar, olha, e aí, e esse? E os prós e contras? Porque muitas vezes, é... Ah, não gostei dessa cuba, mas tem como encaixar outra? Você já pensou nisso, nisso e naquilo? Então são várias coisas que um leigo como eu, não tem expertise. E aí acaba trocando por conta e gastando mais. Assim, facilita demais a vida, tá? Com tudo que você precisa na mão, ou seja, eu tinha uma planilha com todas as quantidades, tudo que era necessário, código dos produtos. Então é chegar e papum, quanto fica esse orçamento. Eu posso orçar em vários lugares. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um like aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra novidades e ativar o sininho de notificações, tá bom? Se vocês não gostaram do vídeo, não tem problema, pode dar um like também. Mas me avisa o que você não gostou aqui pra eu poder melhorar nos próximos vídeos e mostrar melhor a reforma que tá acontecendo no AP. Um beijão? Tchau, tchau!